Dia pessoal do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu trago uma super dica para você cuidar dessas orquídeas aí. Por acaso sua orquídea está ficando feinha, não está se desenvolvendo, não está dando mais flores? Hoje eu estou muito feliz, pois que eu trago uma super dica para você resolver vários problemas da sua orquídea aí. Você vai fortalecer, você vai fazer ela florescer, vai fazer ela se desenvolver muito mais com a adubação com arroz, pois ele ajuda tanto no enraizamento quanto no florescimento. Então se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo e clique aí no botãozinho gostei para que o YouTube recomende mais vídeos sobre esse assunto para você. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que o Márcio de Pessoas possam ver e elas com certeza vão te agradecer. Vamos lá! Com essa super adubação, sua orquídea irá florir o ano inteiro. Essa adubação não foi inventada por mim, ela já é utilizada há vários anos por vários produtores dessa planta maravilhosa, para mim uma das flores mais lindas que existem. Muita atenção! Dicas em relação aos cuidados. Orquídeas não se plantam na terra, existe um substrato específico para isso. Anote aí! As orquídeas não gostam de sol pleno. Se você fizer isso, ela pode murchar e acabar morrendo. Ela gosta de sombra e de bastante claridade. Isso pode ser o diferencial para o sucesso da sua planta. Sempre coloque em lugares com muita claridade. Outra dica super importante. Orquídea não gosta de terra encharcada. Isso pode causar o apodrecimento das raízes dela. Adube com uma receita, no máximo de 3 em 3 dias, não encharque, pois a planta pode morrer. Agora a dica matadora. É possível você adubar sua orquídea com água de arroz. Como que você pode fazer esse preparo dessa mistura? Você vai pegar meio copo de arroz, misturar com meio copo de água, agitar bastante, peneirar a solução e deixar reservado por 5 horas. Amar, se eu posso usar água de lavagem de arroz? Com certeza você pode usar. O que você vai fazer? Você pode aplicar a adubação 3 vezes por semana, o que eu não recomendo é você usar o adubo que você fazer por mais de 3 dias, pois a solução pode acedar e acabar prejudicando a sua planta. Nessa água, pessoal, você vai ter magnésio, ferro, amido, zinco e diversos outros nutrientes que podem ajudar na floração e principalmente no enraizamento da sua planta, vai fazer ela se desenvolver muito mais. Então, se você gostou dessas dicas, clique no gostei, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que amam essa planta maravilhosa e até o próximo vídeo. Aquele abraço, até mais. Tchau, tchau.